O que é isso? Porra, meu. Eu e o... Chorreguema. Vocês só querem esses dois juntos. A gente quer ir no... Ah, ok. 90, 40 minutos de porrada. Senhoras e senhores. Vai começar esse quadro de terça-feira que... Vocês já estão ansiosos. Eu sei que vocês estão ansiosos. Ih, deu pau no vídeo, hein? Mentira, vai ter. O cara em casa fica puto. Troca o pé que os vídeos de novo. Volta. Senhoras e senhores. Está no ar mais um Palio Talk Show. Eu tenho a honra de convidar aqui um cara que eu sou muito fã. Um cara que é muito bom no que ele faz. E vocês devem conhecer. Se não conhecerem, vão conhecer. Senhoras e senhores, eu quero muitos, mais muitos aplausos para Fabrício Vai Cavalo Verdun. Senhoras e senhores. Vamos! Vai no seu tempo aí. Não precisa... Não tem pressa, não. Eu vou jogar meu jogo de perna aqui que ninguém me ganha, caralho. Que honra desse homem estar aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Para quem não sabe, ele veio de Los Angeles. Cuidado, não. Cuidado. Ele veio de Los Angeles só para essa entrevista, né? Fiquei sabendo. Deixa eu botar esse paletó aqui. Acho que vai caber, acho que vai caber. Se não couber, você vai tomar um pau. Estou brincando, cara. Estou brincando, estou brincando. Estou de sacanagem. Que homem bonito, meu Deus do céu. Não, se não der, faz assim o rasgo. Eu estou achando que tu é a velhinha aquela, né? Não, calma, calma. Você pode fazer a piada assim. Calma, calma. O cara chega falando assim no meu ouvido desse tamanho. Chega... Vai deixar você mesmo azar? Eu vou deixar você do jeito que você quiser. Você manda essa porra desse programa aqui. Primeiramente, senhoras e senhores. Tem água aí? Eu botei... MD. Para você ficar... Pá! Já logo. Para cair no doping. Primeiro, eu queria aqui, ó. Muitos aplausos para ele. Claro, meu Edu. Um dos caras mais gente boa que eu já conheci. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, né? Pessoalmente só hoje. A gente fala na internet. Ele manda nudes. É muito interessante. Eu vou ter que tirar aqui. Está ruim a situação aqui. Não. Achei que ele ia levantar para me dar um cacete. O maluco falou. Não, eu vou ter que falar. Não, 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 não. Estou trabalhando. Pode tirar, não. Pode tirar. Pode. Agarrou, agarrou. Espera aí. Você quer ajuda? Não vou ajudar um cara desse a tirar a roupa. Se vira, irmão. Você bate nos outros e não vai conseguir tirar um paletão. Botei a camisa de domingo para botar e tu quer esconder a camisa de domingo? Roupa de ir para a igreja, né? O Verdun, pessoal. Grande lutador. E você nasceu em... Porto Alegre. Porto Alegre. Gaúcho. Gaúcho, pô. Eu descobri. Eu não sei se é verdade. Eu li isso daí. O que que é, caralho? Não vou fazer piada de gaúcho, não. Eu não sou maluco, caralho. Não, eu não vou fazer essas piadas aí. Nem sei também, porque eu também não tenho coragem. É real essas paradas aí do... Que os gaúchos tomam chimarrão? É, que tomam chimarrão, eu tomo chimarrão. É verdade. Era só isso que eu tinha de dúvida. Nossa, você tinha outra? Para, porra. Bando de cuzão. Olha só. Eu li na internet, se tiver errado, não fica bravo comigo. É com a internet. Que você aprendeu a lutar jiu-jitsu. É um termo gringo, né? E... Porque um ex-namorado da sua atual namorada... Atual não. Namorado da época. Te apagou? É, foi assim. Eu tinha uma namorada que eu tinha 19 pra 20 anos. E aí eu tava com ela... Vou dar uma resumida. Tá bom. A gente tem pouco tempo, né? Fica à vontade. E aí eu tinha uma namorada e ele tava sempre junto. Eu já conhecia ele faz tempo, já. Os dois se conheciam faz tempo. Então, era amigo da família. E a gente tava na praia. Que isso. A gente tava na praia. Tomando galho. E... Tava na internet. E aí eu peguei, tava... Eu me lembro direitinho que era um domingo. Era um domingo. E aí ele pegou e a gente tava na frente da casa dela, assim. Tinha uns amigos, assim, um irmão. E eu vi que ele queria que eu passasse o ridículo na frente dela, né? Porque ele gostava dela ainda. Só ele, né? Eu acho que ela não. Mas ele era grande? Não, era... Eu acho que ela também não. Ela já fazia... Ele fazia jiu-jitsu. Ele fazia... Eu não conhecia jiu-jitsu na época. Eu tinha 19 pra 20. E aí ele pegou... Vamos fazer um pouquinho. Vamos fazer um jiu-jitsu aqui, Verdun. Nem falou Verdun. Falou Fabrício. Vamos fazer aqui um jiu-jitsu. E aí ela falou assim... Faz, faz, tu vai gostar. Eu falei... Que jiu-jitsu, rapaz. Eu gosto de mulher, rapaz. Eu sabia que ia ficar ruim a situação, né? Daí... Aí ele pegou e eu fui. Botaram o pilha e eu fui. E ele me deu um triângulo. Tá ligado o triângulo? Chegou e fez assim... É, pra quem não é da luta, é coisa de golpe. Nunca virou o Goku? Daí ele me deu um triângulo. Eu posso te mostrar depois do triângulo. Aí me deu um... As mina falam isso pra mim, tá ligado, né? Depois eu vou te mostrar meu triângulo, caralho. Aí eu falo, bora, fechado. Aí eu fui e ele me deu um triângulo. Eu não sabia nem bater. Eu não sabia nem como era a situação, assim. Eu não queria ter ido, né? Acostumado na praça, maloqueiro, né? Eu vou vacilar nesse aí desde o livro, né? E quando viu, aconteceu. Quase me apagou. Aí eu fiquei meio com vergonha, assim. Na hora assim, foi bem difícil. E aí... Foi difícil, né? Foi bem difícil, né? E aí, na mesma noite, ela sumiu. E eu não... Eita! Ela e os dois sumiram. Ah, não. Dois triângulos numa noite só é foda. Aí ele mostrou o triângulo pro Verdun, a mina dele foi lá e mostrou o triângulo dela pro cara. Tô brincando, isso aí não teve, não. E aí eu peguei, ela botou uma pilha, eu fui visitar a academia de jiu-jitsu no outro dia, né? Na segunda-feira eu fui visitar a academia. E comecei a fazer, me identifiquei com o professor. E aí, um ano depois, campeão mundial. Tô resumindo. Um ano? Um ano você foi campeão do mundo? É, campeão mundial de faixa azul, né? Mas de paraolímpico? Não, não de jiu-jitsu. Porra, um ano? O que aconteceu com os outros? Daí quando eu vi, eu vi, Porto Alegre é pequeno, sabe, né? Porto Alegre é bem pequeno. E eu vi ele uma vez, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, vou não dar moral, né? É. Cú de cachorro. Botar Cú de cachorro é melhor. 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 Procura no Insta, Cú de cachorro. Cú de cachorro, bota no Google. Daí ele pegou e eu vi ele uma vez assim. E aí, qual é que é? Vamos fazer um jiu-jitsu? Ele já sabia que eu tinha sido campeão mundial. Aí ele, não, eu tô com dor no cotovelo, tô com dor nas costas, entendeu? Sempre tinha uma desculpa, eu vi ele várias vezes e na verdade não aconteceu. Aí eu não sei hoje, por exemplo, né? Aquele dia, até você tá sabendo, eu não sei. Se eu... Porque eu já tô rico, né? Eu não sei, eu não sei se quando eu ver ele, eu bato nele ou dou uma porcentagem dele. Do que... Porra, por quê? Entendeu? Por causa desse cara que você foi lutar, né? É, realmente foi. Inclusive, então... Essa luta nunca teve, então? Nunca teve. Então, vai ser anunciado nesse programa aqui. Essa luta vai acontecer, tá marcada já, a gente vai falar esse dia aí. Não sei nem quem é o cara. Verdum. Aí, caralho, eu não sabia que tinha sido tão rápido assim não que você foi campeão mundial, porque jiu-jitsu é uma arte muito difícil, eu sou lutador e tal. E eu lutei, eu lutei, tô falando sério. Eu lutei, eu treinava e judô, eu cheguei a competir bastante. E aí, jiu-jitsu, a gente dava uns treininhos lá pra poder derrubar os caras. Porque os caras de jiu-jitsu, teoricamente, não sabem derrubar muito bem. A gente ia derrubar os caras, só que aí chegava... Depois que você derruba, tem um problema, que você tá no chão, né? Aí... Aí os caras te esgoelavam, era foda. Aí eu derrubava, os caras já levantavam, já falavam... Não, 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 machuquei, machuquei, tô com dor no cotovelo. Talvez eu era aquele cara. Aí... Aí depois, por que que você foi do jiu-jitsu? Você foi duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E aí por que que você foi pro MMA? Porque pagava melhor. Pagava melhor, não. Na verdade, foi jiu-jitsu primeiro, fui três vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Três? Três, é. Fui três vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Depois foi o grappling, né? Eu fui pro grappling porque eu queria alguma coisa a mais. O que que é grappling? Grappling é o jiu-jitsu sem kimono. É o nudes. É o jiu-jitsu sem kimono. Esse jiu-jitsu aí é meio que de paca baby. O campeonato mundial que tem, que é o mais, que tem prestígio, chama Abu Dhabi, né? Que é o ADCC. Isso aí é um lugar. É o lugar, eu digo o nome do campeonato também, ADCC. Ah, o nome do campeonato é Abu Dhabi? É Abu Dhabi, ADCC Abu Dhabi. Ah, ADCC Abu Dhabi. Que é de Abu Dhabi. Que é em Abu Dhabi? Não é Abu Dhabi. E o Minotauro também lutava. Eu queria lutar no Japão. E o melhor evento na época era o Pride. Era o Pride, isso. Era o Pride na época. Na época eu gostava porque era canelada, era violento. Eu gostava de violento. Pisava na cabeça. Pisava na cabeça. Podia, né? Uma viadagem hoje no poder. É, eu acho também. Pisar na cabeça das pessoas é uma coisa que... É normal, é normal. Não, vocês não acham? Eu acho divertidíssimo. Eu preferia a regra, eu gostava daquela regra. Mas pra lutar também ou só pra ver? Eu gosto só pra ver. Não, não. Pra lutar, pra lutar. Pra lutar? É porque você pode pisar na cabeça, mas você pode também tomar pisado, tá ligado? É, eu sei, tô ligado. Então eu queria chegar e consegui chegar no Pride. Eu cheguei pro Pride mais ou menos umas dez vezes pro Pride. Lutei sete vezes no Pride. E foi bem legal porque eu queria... Por isso que eu fiz a transição. Então o Jiu-Jitsu fui campeão mundial três vezes. O ADCC, né? O Abu Dhabi, que não é em Abu Dhabi. E o UFC fui duas vezes campeão mundial do UFC também. Toma, caralho! Toma, filha da puta! Tá pouco! É o único, né? Da história que foi campeão da porra toda dos três, né? É, eu não gosto de falar, vamos dizer que eu sou convencido, mas é... Ele que falou pra eu falar isso. Ele falou, fala isso lá, que o pessoal gosta. Aí eu falei, eu não gosto muito de falar. Eu não gosto de falar, André. Aí eu mando as pessoas falar pra mim. Mas sempre é bom ouvir. E vem cá, aí você falou que teve uma história boa, que uma vez você foi se preparar pra lutar contra o Caim Velasco, que era o campeão mundial na época. O maluco é bom de porrada também, esse maluco aí, né? E aí você quase morreu. É, eu quase morri de verdade. Não é brincadeira. Não, mas é engraçado, né? Não, mas... O que é engraçado é... Era na altitude, né? Eu luto lá no México, né? Altitude. É, altitude. Pra quem não sabe, no México tem 2.500 metros de altitude. Eu não fazia ideia. Então... Não, vocês sabiam? Todo mundo aqui é do México, então. Então vamos falar em espanhol aqui. México, México. Então faz muita diferença na hora de lutar, né? Cansa muito mais, né? Cansa muito. Cansa muito mais. Então eu tive uma estratégia de ir 2 meses antes pro México. Eu e minha equipe, né? A gente foi mais ou menos umas 10 pessoas da equipe. Eu, meu irmão, meu Rafael Cordeiro, o Babalu. E a gente alugou uma casa por internet. Entendeu? Isso. Ótimo. Entendeu? Inteligente. Pessoal inteligente. Ainda bem que é bom de porrada, né? Porque... Uma mula alugar uma casa pra treinar 2 meses? 2 meses. A gente alugou a casa. E quando chegou na casa era mais ou menos... Eu me lembro que era da noite, umas 11 horas da noite. E tava muito frio, né? E a altitude ia pegando, já. Eu vou poder contar ou não? Vai, vai, vai. O programa é seu. E aí cheguei lá e chegou lá. Era uma casa assim... Chegou um veinho assim e já queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro, né? Claro! No primeiro dia. Dá o dinheiro logo que essa porra vai explodir. 5 mil dólares que eu paguei a casa em... Pros dois meses, no México, né? Barato, barato. Era mais ou menos uns 4 mil metros de altitude, né? Era muito mais que onde eu... Casa grande, hein? A casa era grande. Tinha mais ou menos uns 10 quartos ou mais, assim. Era um casarão. Só que daí o veinho entrou. Eu paguei ele. Pá. E aí a gente começou a treinar, que a gente ia tirar aquela... Aquela... Aquela nhaca da viagem. Pra tirar a nhaca eu durmo. O cara treina. Olha a diferença. Tô com a nhaquinha. E aí... E quando eu paguei o veinho, o veinho pegou e falou... Ela ligou um gerador. Um gerador botou... Tapado. E saiu fora. Foi bem assim mesmo. Foi bem assim. E ele ligou, botou... Tava num quarto. Só que a gente não deu muita bola. A gente não sabia. Ele ligou... O gerador era pra luz, né? Pra quem não sabe, um gerador serve pra luz. Você tá chamando o pessoal de burro? Você é grande, mas tem muita gente aqui, tá? Não, porque... E tinha... Botou gasolina. E tinha um cheiro de gasolina muito forte, mas... A gente não tava... Muito preocupado com... Com o cheiro da gasolina naquele momento. Cheiro por cheiro. A gente queria treinar. E aí ele pegou e saiu e foi embora. Não explicou nada pra gente. Aí a gente treinou. Todo mundo comeu. Cada um pegou um quarto pra dormir. E eu dormi com o meu irmão, né? Mas ficava separado ali, tudo tranquilo. Não, mas é irmão, cara. Ninguém pensou nada. O cara explica tudo. Não, eu dormi com o meu irmão, mas nada aconteceu, gente. Calma. O cara é muito cabreiro, né? E aí, de repente, às três da madrugada, não sei o horário exatamente, e a gente começou a ficar tonto assim, sabe? Tonto. E meio que a gente se encontrou todo mundo no banheiro, assim, diarreia. Todo mundo começou a cagar muito, vomitar. Não, não, é verdade. Todo mundo... Por quê? Porque o gerador queimou o ar que tinha na casa. O gás carbônico. Vamos botar na Google. Oxigênio, eu acho. É oxigênio tudo, né? Queimou. Queimou oxigênio. Eu acho, não tenho certeza. É oxigênio. Não, pode ser gás carbônico também. É o ar e... O cara tá certo. Eu tô certo. Tá certo. Claro que você tá certo. Foi o ar. Foi o ar, foi o ar. Não aponta o dedo pra mim, não. É, queimou, queimou. Tô brincando. É piadinha. E queimou, a gente se encontrou todo mundo... Assim, era três da manhã, meu irmão. A gente não sabia porque era... A gente pensava que era pela altitude, né? Ah, vocês achavam que tava passando mal por causa da altitude. Porque, realmente, quatro mil metros é tudo. Fica tonto e sente mal. E muitas pessoas se sentem mal. E aí, meu irmão foi lá e abriu a porta principal. Porque a gente sentia muito cheiro de gasolina também. Tava muito forte. E aí, ele abriu e não foi o suficiente. Daí, uma hora, ele pegou e tirou o gerador da tomada. E desligou. Seis da manhã, teve que ir todo mundo pro hospital. Todo mundo cagado, né? Todo mundo borrado no hospital. Todo mundo cagado, vomitando. Não, é verdade. Vomitando, dor de cabeça, muito assim. E o médico falou pra gente. E aí, o que que deu? Mais duas horinhas, todo mundo ia morrer. Então, isso foi o primeiro dia que a gente ia no México. Imagina. Ótima história. Que história gostosa. Um clima gostoso aqui agora. Vamos com a Tecpix. Caralho, que treto isso aí, mano. Tá vendo? É, o primeiro dia. Mas vocês continuaram lá no México. A gente continuou no México, mas a gente teve aquela outra casa. Óbvio. E o velhinho, onde é que tava? Desapareceu. Queimando outras casas. E você ganhou essa luta do Caim. Foi essa que você ganhou? Eu acho que foi isso. Por isso que eu ganhei, eu acho, né? Quase ganhou. Ficou maluco. Quase morri. Vou matar esse filho da puta agora. E, realmente, fiquei dois meses lá. Foi bem difícil. Foi uma concentração muito boa, assim. A gente concentrou bem. Você se prepara dois meses pra uma luta? É. Dois meses só no México. Mas teve antes. Porque, na verdade, eu encontrei... Eu fui pro México antes porque eu encontrei o Juan Marquez. O Juan Marquez é um lutador de boxe. Grande Juan Marquez. O Juan Marquez, que ganhou do Paquial. Juan... Juanito, o pessoal fala. Juanito, Juanito. Encontrei o Juanito num evento. E o Juanito. E o Juanito pegou e falou assim, Verdun, quanto tempo tu vai vir antes pra luta? Eu falei, sim, mais ou menos uns. Acho que uma semana, né? Ele, não, não, não. E ele falou assim, tem que vir no mínimo dois, de dois a três meses. Pra poder acostumar. Pra poder acostumar, porque a atitude é diferente, tudo isso aí. E por que que o pessoal fala assim? Ah... Porque, por exemplo, sei lá, eu vou lutar com você, muito hipoteticamente. Aí... Eu acabo me lesionando antes. Ó, lesionando. Aí, falta, sei lá, um mês pra luta. Aí bota outro cara pra lutar no meu lugar e fala, É, mas infelizmente ele não teve tempo de fazer o camp pra lutar com o Verdun. Por quê? Eu treino... Se for pra lutar com você, é um treino. Se for pra lutar com outro cara, eu outro treino. É porrada, irmão. É porrada. Mas acontece. Tem um... Às vezes machuca, tem problema de família. E os caras ficam nesse papo aí, Ah, não, que eu só tive um treino aqui há um mês. Aí por isso que eu perdi. Desculpa. E realmente aconteceu. O Velasco não lutou comigo essa vez. Mentira. Não lutou. Eu não lutei com o Velasco essa vez. Eu lutei contra o Mark Hunt. Mark Hunt. Ele é gordinho, porradeiro do caralho. Eu tô ligado, você deu uma voadora bem na testa. Não, foi uma joelhada voadora. Joelhada voadora, eu lembro. E o Juan Marques... É porra, joelhada voadora. Tem que falar o nome inteiro das pessoas? Você chama as pessoas pelo nome e sobrenome? Eu queria acabar a história do Juanito. Ah, desculpa. Daí o Juanito pegou e falou assim, ó. Verdum, tem que vir no mínimo de dois a três meses antes. E aí eu falei assim, mas eu quero ficar com a minha família. E ele falou assim, tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Caralho, o Juanito mexeu, hein? Mexeu, mexeu e realmente é verdade, né? Aí você deu a prioridade, né? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Fiquei vindo. Fiquei dois meses lá só com o pessoal, com a equipe, né? E realmente aconteceu. Fui campeão duas vezes do UFC. Toma! Duas vezes. Unificou o título, né? E depois... Eu sei. Eu sei. Eu estudo. E por que seu apelido é Vai Cavalo? Quer ver? Porque a pessoa não tem os apelidos assim, né? De Vai Cavalo. Era Cavalo, né? Vai Cavalo. Tem duas histórias, na verdade, né? Tem duas histórias. Tem uma que a minha mulher fica brava e tem a outra que é a genérica, né? Tem duas. Não, não dá mulher brava. Eu vou contar a verdade. Aqui pra causar intrigas. Eu tinha 18 anos e eu pegava as meninas, né? Pegava bastante. Ah, sempre pegava. Dos nós, dos nós. Entendeu? 18 anos, né? Faz muito tempo. Faz tempo. Faz tempo. 41. E, então, aconteceu isso. As gurias se reuniram entre elas ali no bairro, né? Algumas, né? Oito. Era mais ou menos oito. Já sei onde isso vai dar. Vai. E teve a reunião e foi muito rápida a reunião, entendeu? Vamos botar aqui o apelido dele. Vamos botar o apelido no Fabrício. O Fabrício botar o apelido. Vai Cavalo, né? Ah, é. Deve ter uma rola, né? Deve ser. E hoje você é casado, né? Casado, casado. Tem duas filhas, né? É, duas que moram comigo. Mas, na verdade, eu tenho oito. Oito? Ah, não? É normal? Aqui no Brasil não é normal? Oito? Não. Não, no Brasil. Não, só na Leste não é normal. Todo mundo. De oito a dez. É, vai Cavalo. Oito filhas, mas cadê? Dois no Japão, né? Estava muito com o Japão. Morei muito tempo na Espanha. Não é impossível, né? Eu morei dez anos na Espanha. Morei um tempo no Japão também. Foi pouco tempo. Três meses. Três, duas. Já emplacou duas. É tudo menino. É bicampeão. Ele gosta de bicampeão, né? É tudo dois, dois, dois. Espanha dois. E Brasil mais dois. E comigo mais duas. Ei. Ei. E tem o rei, né? Rei. Rei. Não, não. Acho que a minha esposa vai olhar isso aqui. Bordão. Não, a gente vai cortar essa parte. Essa parte é brincadeira, né? Vai sim, vai cortar. E aí, deixa eu te falar, você hoje tá com 41 anos. Luta ainda? Luto. Vai lutar ainda? Luto. Vou lutar ainda. Tá marcado? Marcado não tá porque, na verdade, eu tô suspenso, né? Então, o que que você fez? Eu não fiz nada, né? É. Igual na escola. Não foi eu. Era ele. E acabou dando a culpa. Eles tão de marcação comigo, mãe. A professora não gosta de mim, eu acho. Foi uma injustiça. Mas dá merda falar disso? Não, dá merda. Podemos falar de tudo. Não tem isso aí. Não tem isso aí. Tá louco. Por que que você tá suspenso? Na verdade, foi uma injustiça, né? Fizeram uma... Eu não falo máfia, mas é o sistema, né? O sistema me pegou de jeito. É... Sabe que a UFC é uma coisa e a usada é outra. A usada é uma organização que te faz testes, né? Então, acontece muitas vezes de ter uma contaminação no teu corpo, entendeu? Toma muito suplemento, toma tudo que você possa imaginar. Ah, não vou poder contar então. Então, pode. Toma um draminha ali. Com a Neuzaldina. Aí acaba pegando. Sabe como é que é? Então, aconteceu de ter uma contaminação, uma coisa muito pequena no meu corpo. Só? Quase não, um nadinha. Pequeno. Só que eu... E aí acabou pegando. Acabou que eles fizeram, vou dar uma resumida, me deram uma suspensão de dois anos. Dois anos? Dois anos. Há quanto tempo? Já faz um ano. Que palhaçada. É. Cadê esses caras pra nós colar neles? Estão lá em Los Angeles. É muitos? São bastante. Ah, então é melhor não. Falta um aninho só. Então falta um ano só. Mas nesse tempo você tá treinando. Tô treinando, tem outras coisas também. Eu te falei que no começo da entrevista que eu já tô rico, então eu não tô muito preocupado. Pau no cu da ousada. Pau no cu da ousada. Não, caralho, não faz isso. Não, não pode. Eu tudo bem, mas você não. Vai lutar nunca mais, pô. Podemos cortar essa parte. Essa parte pode. Essa parte pode, entendi. Corta essa parte. E por que que é isso? Eu acho que a galera gostou. Eu acho que todo mundo tem que falar. Pau no cu da ousada. Podia falar então no jato. Todo mundo falando pau no cu da ousada. Um, dois, três e vai. Pau no cu da ousada. Ei! Isso! Foda-se. Vai lutar o caralho mais. Eu vou lutar. Não vou lutar não ficar se machucando à toa. E dói mesmo as porradas lá? Doer dói. Mas não sente na hora, né? Sente? Claro que sente. Só que daí... Claro que sente, ô retardado. A gente tá acostumado. Então a gente tá treinando pra isso. O treinamento da academia é muito mais forte também. Tem treinamento da academia que é 100%. 100% da academia. Não é todos os dias. Na sexta-feira, mas... O couro come, né? Claro. Então a gente tá acostumado. Eu luto há 21 anos. É bastante tempo. Ah, pelo amor de Deus. Não dá não, pô. Então não dói, mas... Eu lutava judô. Que nem impacto tem. Eu me quebrei inteiro, pô. É sério. Eu quebrei as duas cravículas. Os dedos, tudo. O pau. Quebrei o pau. Treinando judô. Você vê que é difícil o bagulho. Agora... Eu pretendo lutar mais um pouco ainda. Lutando, de repente, mais uns dois ou três anos ainda. Aí depois... E aí... Eu trabalho como comentarista em espanhol na... Mentira. Sim. Eu sou comentarista há quatro anos já. Viu, Chile? E em espanhol? Aonde é? Aonde é? Eu trabalho em Los Angeles, dentro do estúdio. Faço quase todos os eventos ao vivo. E eu morei muito tempo na Espanha, não te falei, né? É, tem as meninas lá. Tem as meninas lá, entendeu? Queria mandar um beijo pra filha do... E minha mãe também é espanhola, também. Minha mãe é espanhola, então... É mentira. Só mãe espanhola? É verdade. É verdade. Não dá pra saber se é verdade. O cara... A primeira vez que eu fui pra Espanha, eu tinha nove anos de idade. Ah, e que você fez a primeira filha. Verdun, vamos lá. Vamos lá. Você conhece esse programa, você sabe que ele tem um quadro polêmico. E agora... O que o bicho pega? É o nosso dilema. Fabrício Verdun. Pô, vai dar errado. O que você prefere? O que você prefere? Que a ousada me deixe paz. Não, foda-se a ousada. Pau no cu da ousada. O que você prefere? Você... Por onde você passar? Ah, a sua carreira foi uma bosta, assim. Quando você passa, todo mundo fala... Ah, o bunda suja lá do UFC. Aquele merda lá. Ah, você não, que nem show ele. Ah, o bosta do MMA lá. Tapa na cabeça. Ninguém te respeita. O resto da vida. Ninguém te respeita. É uma merda a sua vida. Uma merda. Ou você tem a carreira que você teve, vitoriosa, campeão das coisas. No MMA, quantas vitórias? Só MMA. É muita porrada na cabeça, não me lembro, na real. Foi várias, foi várias. Sei lá. Todas as vitórias que você teve, você é foda. Você ganhou até mais. Você ganhou até mais. Você foi muito campeão. Fudido, assim. Ninguém te ganha. Você é respeitadíssimo, assim. Só que a cada vitória que você teve, depois, você é acostumado a tomar soco na cara. Você tomar cinco pauladas na cara, você... Todas. Ganhou o campeonato, deu a entrevista, falou lá... Ajoelha... E vai pra casa. Entendi. Cinco pauladas... Parabéns, Fabrício. Ótima luta. Próxima luta. Ganhei! Já ajoelha logo aqui, ó. Parabéns. Cinturão, cinturão e... O que você prefere? Muito bom, achei muito bom essa. Às vezes, você tomou soco, tá dormindo, paulada na cara, não é nada. E outra, uma galera curte aí, tá ligado? Frecaneca... Essa é a primeira opção. Não, a primeira opção é você ser um merda. Todo mundo, ó, o bostão... Ah, entendi. Tá... Na banda. Ou a segunda é foda, mas pau na cara. A próxima luta, você pode ganhar. Ganhou, pau na cara. 43 anos tomando paulada na cara. Com oito filha. Mas por que toda vez que você ganha, você vai pro quarto com aquele rapaz? E ele volta de lá sorrindão. Com um bônus na calça. Mas essa foi boa. Tu pensou bem essa, hein? Pensei hoje. Foi difícil essa. Entendi. Eu queria te mostrar o movimento. Não, calma. Responde isso aqui, gente. Você mostra o movimento, calma. Entendi. Posso responder já? Não, tem que responder já. Eu tenho que responder já. Ah, paulada na cara. É, mas... Acho que não é nada, não. O que que dói mais aqui, ó? Pau, socão. É, paulada é de boa, acho. Eu acho que vou ficar com um cagalhão mesmo, hein? Foda-se. Você prefere ter a reputação bosta do que tomar cinco pauladinhas na cara por luta? Pauladinhas? É só aqui... Meia bomba. Você nem tá durango, não. É só meia bomba, senhor. Não, mas daí, por exemplo... Obrigado, Verdun. Parabéns pela luta. Não, não, não. Eu vou ficar com a... Cagalhão. Cagalhão? Cagalhão. Tá uma salva de pau pro bostão do Verdun. Agora, o Verdun, pra quem não sabe, pra gente terminar, ele tem um movimento que é muito famoso, que é conhecidíssimo, que é a voadora, né? Eu gostaria que, se você puder, óbvio, demonstrar aí o pessoal e fazer a... É, mas eu, pra demonstrar, preciso de um alvo. Não, imagina. Tem um pedestal ali pra isso. Não, mas tem que ser... Eu tenho que imaginar a pessoa... Ah, você quer me dar uma voadora? É. É! Não, mas... Os caras é peso pesado que você bateu. Me chamou de cagalhão, eu vou ter que... Não, eu falei que se... Talvez. Ah, talvez. Ah, agora entendi. Talvez. Peraí, peraí. Vamos lá, calma. Vou tirar aqui. Aí você vai... Mas não vai machucar. Vai pegar no rosto? É muito grande, pô. Eu tenho a mãe, eu tenho a mãe. Mas faz um ano que eu não luto. Você tem a mãe, mas eu não, né? Faz um ano que eu não luto. É, então. Não, eu não... Parece a verinha que ele falou antes. Parece a verinha daqui, ó. As coisas tão baratas, né? Peraí, não, peraí. Peraí. Só cinco pauladinhas. Só um segundo. Você vai... Você vem... É que ele entra no octógono. Que ele entra... Eu não sei da voadora. Que ele entra assim, ó. Vamos fazer desse lado aqui, cara. E pum, bate no cara. É, pega bem no joelho, assim. Calma, calma. Tá alocando? Vai rasgar a calça, vai ser uma vergonha pra você. E eu vou achar ótimo. Porque pra mim vai dar audiência. Fuf! E assim, nasce ele. Fuf! Ai! Rasgasse daqui, assim, aparecesse... E ia ter que dar voadora de calça rasgada. Tá pegando aí? Tá pegando na câmera? Então, beleza. Você vai dar uma voadora. Foi ou não foi? Foi. É o negócio seguinte dos nossos. Fica ali, ó. Fica ali, ó. Fica ali. Então, a voadora é bem simples. É bem simples. Eu vou sair correndo e vou te dar um chute nos peitos. Beleza! Não tem muita explicação, entendeu? Não tem muito... Pra quem não sabe, o Albany era do judô, né? Era do judô. Foi até a faixa amarela. Então foi, todos. Vamos fazer, então. Segura. Vou apedar de microfone pra tudo que ela... Você vai no... Eu vou defender. Eu vou defender. Eu vou pegar... Meu coração tá batendo muito forte, vocês não tão ligados. Calma! Calma! Pode ir. Deixar o microfone. Eu achava melhor quando tava, que você ia tomar cuidado com o equipamento. Eu! Eu vou... eu vou... eu vou. Algum médico no local? Senhoras e senhores, Fabrício Verdun, quero muitos aplausos! Obrigado, irmão. Uma honra ter você aqui. Boa sorte. Muito obrigado por representar o Brasil. Campeão mundial. E esse foi mais um Paletalk Show. Valeu! Repara, fala no cu do... Dá pra acender a plateia aí, mano? Todo mundo? O cara dormiu lá em cima. Aí. Arroba Verdun. Pode falar. Sem motivação, arroba Verdun. Segue ele. Sério, ele é muito engraçado. Os stories dele... Tira a mão, irmão. Os stories... Muito obrigado, muito obrigado.